NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Fazia bem que outro cara me pensava e que me entregava tudo de mim pra bom Papia não te considera o banhambu Manga de damas pega-me atrás, meu coração que permite entrei O mundo é que, baby, com a mim me estibar O mundo é que dá-me a cantar de mirar O mundo é que, moça, com apaixonante, decide entregar a minha vida pra cuidar Diz-lhe a minha baby tão fofinha, que está sura e pra sentir uma gostosinha Diz-lhe a minha dama tão boncinha, mas infelizmente, baby, em cá não aguenta Baby na pai, 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 baby, em cá na volta já nunca mais Vou brincar com meus sentimentos, bebê Sem pensar naquilo vão momentos, bebê Noites que não passam junto na cama, beijinhos na testa faziam cafuné O que é de nossos unhos e até nem bebê O que é de que nomes Maria ou José O que é de que viagem que não marcava pra Dubai, pra curtir na lua de mer Cafia-se na voz da ama de amaz E a coração que na volta sofre de amaz Deu-ba-amor, bué-ra-nha-flor, bufazem-ca-ti-bo-de-nó-ra-son Diz-se-am pão-bém-ca-me-se-te-jora-mas Na beica dura, procura de paz O era princesa, o dinho é castelo Gosto e vou torno o maior pisarelo Baby na pai, pai, pai Baby, em cá na volta já nunca mais Baby na bye bye bye, baby na bye bye, baby na bye 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 bye, baby na bye bye, baby na bye bye bye, baby na bye bye, baby na bye bye bye, baby na bye bye, baby na bye 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 bye, baby na bye bye bye, baby na bye bye bye, baby na bye 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 bye, baby na bye bye bye, baby na bye bye bye, baby na bye 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 bye, baby na bye 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 bye, baby na bye 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 Amém. Amém. Amém.